A nossa missão é preparar o planeta para a nova era. Então o período de transição, sem dúvida, vai ser um período muito difícil, vai ser um período duro. Nós vamos ter que trabalhar intensamente, temos consciência, firmeza, para depois de uma geração toda ser consumida, até a nossa própria geração, então certamente nós, nós não veremos aqui na Terra, neste período, nessa geração, essa chegada. Nós vamos ver um período de reconstrução, nós vamos pegar um período difícil, mas vamos ter um período interessante, porque mesmo neste período nós vamos ver as forças celestes, todas as forças celestes dos planos maiores manifestando-se na Terra conjuntamente conosco. Isso vai ser uma coisa muito bonita, ao mesmo tempo que a gente vai estar vendo uma destruição, a gente vai estar vendo o caos instalado, ao mesmo tempo nós vamos estar começando a ter a aproximação dessas potências estelares, dos irmãos das estrelas, a materialização de seres de luz do mundo astral, do mundo espiritual, em conjunto, toda essa energia, criando a propulsão e o alicerce de um novo período, de uma nova era. Porque nós vamos estar assistindo duas coisas interessantes, isso é um privilégio, tá? É um privilégio importante para nós, nós vamos estar assistindo a morte de uma civilização e nós vamos estar assistindo o nascimento de uma nova. Esse período vai ser muito interessante, porque você veja, hoje os ETs não podem se manifestar em massa no planeta, não podem descer nessas pastas públicas e intervir na humanidade, porque essa humanidade tem um resgate kármico a cumprir. Mas após esse período que a lei muda, aí não, aí vai estar aberta as portas para os ETs se manifestarem, para os ETs virem nos orientar, conversar, dialogar, trazer tecnologia para que a gente possa se reestruturar melhor. E sem dúvida nenhuma, aprendemos com eles um pouco mais a energia do amor, a energia dessa espiritualidade superior, né? Para que nós possamos, então, através dessa convivência com os seres de luz, prepararmos as bases verdadeiras da nova era. Então, isso vai fazer a grande diferença. Então, prestem atenção, que após toda essa situação, quem vai descer na Terra são espíritos escolhidos para isso. Então, é importante que a gente entenda que tudo isso que está programado é necessário, está dentro das ordens cósmicas maiores. Que tudo na Terra tem um começo, um meio e um fim. Tudo tem uma trajetória específica para acontecer. O projeto Terra, ele tem o seu período de início, meio e fim. E nós estamos vivendo o seu período de maior expectativa de sua transitoriedade. teaching que é o nosso caminho, meio e fim. E aí o Legenda Adriana Zanotto